11 horas e 45 minutos, estamos de volta com o último bloco deste debate. E agora os candidatos vão fazer as considerações finais e cada um tem dois minutos para essas considerações. Nós vamos, portanto, fazer o sorteio agora do primeiro candidato a fazer as considerações finais. É o candidato Marcelo Ramos. O senhor tem dois minutos, candidato. Bem, eu quero olhar cada um de vocês, eleitores indecisos, como se estivesse olhando para cada indeciso que está em casa. Quem está indeciso hoje já teve condições de avaliar quase quatro anos da atual administração. E se ainda está deciso é porque não tem convicção da aprovação desses três anos e meio de administração. Eu peço uma chance a vocês. A chance de uma virada de página na vida da nossa cidade, a chance que a gente comece a viver em Manaus, um processo que está sendo vivido pelo mundo e pelo Brasil. Iniciei falando da prefeita de 37 anos de Roma, do prefeito de 45 anos, um imigrante paquistanês de Londres. Poderia falar de um homem que está revolucionando o poder judiciário no Brasil e enchendo de orgulho o nosso coração, que é o juiz Sérgio Moro, que é um homem de 43 anos. Poderia falar de ACM Neto, eleito prefeito de Salvador, sem nunca ter governado nada, mas cheio de vontade, cheio de bondade no coração, cheio de desejo de fazer o bem pelas pessoas, pessoas, cheio de esperança para vender e para entregar para as pessoas e que foi reeleito com 73% dos votos na cidade de Salvador. Aqui existe alguém com essa cara, com esse desejo de mudança, com esse coração cheio de esperança e cheio de vontade. Alguém que quer apontar um caminho diferente para a vida da nossa cidade e que tem alegria de chegar nesse momento da sua vida. Aos 43 anos, casado, com três filhas, tendo o orgulho de viver essa história. A história de quem não desistiu, de quem perdeu o pai com 12 anos e não desistiu, de quem perdeu uma filha e não desistiu, de quem viveu a vida que vocês aqui estão vivendo, de um estudante que precisava pegar ônibus para ir para a universidade, para ir para a escola, e que venceu como profissional e que decidiu dedicar a sua vida a oferecer um futuro melhor para a nossa cidade. Eu quero pedir a vocês, indecisos, que se decidam, se decidam votando 22, Marcelo Ramos e Josué Neto. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Arthur Neto, é a sua vez. O senhor tem dois minutos. Muito bem. Antes de mais nada, meus sentimentos eternos por essa perda irreparável sofrida pelo candidato Marcelo Ramos. Eu me defino como um cristão, basicamente um cristão, e parabenizo a Assembleia de Deus pelo seu centenário. Eu entendo o indeciso. Eu cheguei a votar nulo numa eleição, mas havia uma ditadura no país. Hoje, na democracia, o preferível, quem sabe, é procurar votar naquilo que mais se aproxime do que seja a sua convicção básica de cidadão. Manaus exige experiência. Manaus não é programa menor aprendiz. Manaus não é programa meu primeiro emprego. Manaus exige que se tenha passado, quando nada, pela presidência de uma casa, como a Câmara Municipal, como a Assembleia Legislativa. Ou, quem sabe, quem tenha tido mandatos exitosos de deputado federal, de senador, ou que tenha sido ministro de Estado. Manaus é uma das cidades mais complexas do Brasil. Fazer um programa de governo bonito, caro, que já fui somando as promessas, já passo de um bilhão e meio acima do orçamento, não é uma coisa difícil. Dá para se fazer. A questão é a realidade. É a questão de se saber se no temporal, na tempestade, se deixa alguém que não tem experiência para tocar o barco para o outro lado do rio, para o outro lado do lago encapelado, ou se vai buscar um timoneiro com experiência, tarimbado, acostumado a passar por crises nacionais e por crises locais. Eu também sou candidato e peço o voto de cada um de vocês por uma razão bem simples. Sei que depois da semeadura, isso é bíblico, vem a colheita que haverá de ser abundante. Nós temos tudo para fazer um governo que complete um trabalho que se fez muito, mas em que humildemente se reconheça que falta muito por fazer. Eu amo esta cidade. Larguei minha carreira diplomática para ficar aqui. Manaus, eu te amo. Indecisos, eu amo vocês. Decididos, eu amo. Muito obrigado, candidato. E nós temos que fazer aqui um reconhecimento. Estamos na reta final da campanha, de uma campanha bastante acirrada, mas conseguimos fazer um debate com uma alta audiência na TV e também na internet. E isso, graças a vocês, foi um debate de bom nível. Nós agradecemos aqui a participação dos dois candidatos. Agradecemos principalmente aos eleitores indecisos e a você que participou pela internet. Então, para todo mundo que está aqui, eu acho que nós merecemos uma salva de palmas. Obrigado a você. Obrigado, Marcelo. Felicidades. Muito obrigado. Então, uma ótima eleição a todos. Você acompanhou aqui o debate da TV em Tempo. SBT, muito obrigado pela sua audiência. Legenda Adriana Zanotto